Se você não percebeu como o Chucky está quebrado, você não entende o jogo o suficiente para sua opinião importar. Quem disse essa frase foi o Otofu, um dos maiores criadores de conteúdo de DBD. Soa arrogante, sim, é arrogância também. Mas eu acho que dá pra gente pegar essa frase dele e descascar como se fosse uma cebola, pois só assim a gente consegue entender o que deu início a essa polêmica, começando pela primeira camada, decepção. Já faz um tempo que os criadores de conteúdo de DBD estão infelizes com o balanceamento do jogo. Ultimamente, até os Fog Whispers estão criticando abertamente os devs. O pior dos casos pra mim foi o Otisdava fazer um vídeo sobre não querer mais falar sobre o balanceamento do jogo, pois ele sabia que nenhuma sugestão que ele fizesse teria poder algum de persuadir os devs. Olha, eu não sou um cara muito emocional, mas esse vídeo aí me deixou triste, bicho. Pois claramente, ele faz com muito amor e entusiasmo esses vídeos. Porém, depois de anos sem ser escutado, além de ser muito xingado pelas soluções que ele oferecia, finalmente ele jogou a toalha e desistiu de tentar mandar críticas construtivas. Ele vai continuar fazendo vídeos, mas não esse tipo de vídeo de balanceamento do jogo. E pra quem não sabe, nem o Otis e nem os Fog Whispers, que são criadores que têm parceria direta com a Behavior, nenhum deles tem poder de influência sobre as ações dos devs. Porém, baseado em algumas mudanças, ficou implícito que duas coisas têm um peso maior no balanceamento do jogo. As estatísticas brutas e os jogadores casuais. Mudanças como reworks em perks saudáveis ou em killers como Hillbilly, antes mesmo do nerf do Blight, começaram a apontar que os devs estavam atentos demais nas estatísticas, ao invés de jogar o jogo pra tentar entender elas. Com o passar do tempo, os jogadores notaram que os killers, addons e itens mais utilizados, geralmente eles são nerfados, independente se eles são fortes ou divertidos. A Behavior aparentemente não sabe diferenciar um do outro. E isso não é preocupante não, Machu Kotei. Confia, vai removendo coisas divertidas que não são quebradas do jogo e vê se o pessoal continua jogando. Enquanto eu falava isso, eu percebi que os viciados, como eu, continuarão jogando. Mas você entendeu meu ponto. E além das estatísticas, os devs claramente dão muita prioridade pros casuais, claro. Uma mudança que confirma isso é a adição do MMR sem adicionar um modo casual. O que basicamente é uma tentativa de separar os jogadores mais tryhards dos jogadores mais casuais. O que faz sentido. Logo quando eles removeram o grab do gancho, lock save e até a capacidade de queimar os killers, eu percebi que o perigo era iminente. As opiniões dos jogadores casuais importam muito mais do que as minhas e que a de outros jogadores veteranos, que provavelmente entendem o jogo em um nível mais profundo. Dito isso, o jogo é vendido como casual, então seria contraprodutivo não escutar os casuais. A frase do rapaz, ela já começa a ter um pouquinho mais de sentido. Um dos motivos dele soltar ela é a frustração de saber que ele não é escutado. Pois é, quando o Tofu Boy fica raivosinho e diz que se você não vê o mesmo problema que ele vê, você não deveria dar sua opinião, ele provavelmente quer dizer que apenas jogadores mais veteranos deveriam ter as suas opiniões ouvidas. Pelos devs, claro. Ele mesmo tenta esclarecer isso em outro push, dizendo que ele joga Overwatch e tem um rank até que alto, mas ele não se mete a falar de balanceamento de um jogo que ele não entende completamente. Pois é, se você não está acostumado, o Twitter é assim o tempo inteiro. Isso aí é alguém sendo quase sensato por lá, pois geralmente é só discussão besta como se todo mundo estivesse eternamente preso no ensino médio. Eu entendo o que ele quis dizer, pois quando eu quero uma opinião de um trapper foda, o Otis é o meu cara. Quando eu quero saber uma dica de Billy, eu vou ver o Sanhi. E se eu quero ver uma gameplay terrível, eu vou assistir o meu próprio Voj. Pois é, eu sou especialista em fazer jogadas erradas. Porém, eu não concordo exatamente com o Tano. Boa parte das opiniões do Twitter, você pode jogar no lixo, beleza. Mas eu já vi jogadores casuais oferecendo soluções para problemas do jogo muito melhor do que boa parte dos criadores de conteúdo do DBD e que outros jogadores veteranos no geral. Pois muitos deles estão presos no mindset de que tudo deveria ser altamente otimizado. Calma aí, brother. O seu dedo não vai cair se você deixar o último sobrevivente escapar. E não vai nascer um terceiro olho em você se o seu instrick de sobrevivente acabar também. O balanceamento do jogo deve levar em conta todo mundo. Não apenas uma parcela pequena dos jogadores. Mas não é só esse o problema. Pois é aí que a gente vai entrar na segunda camada. A polarização da comunidade. Isso é um dos maiores dilemas que eu teria se eu fosse um dev do DBD ao escutar uma opinião de algum brother. Tá certo que se você é especialista nos gêmeos, a sua opinião para alguém que quer aprender a jogar de gêmeos, ela é de grande importância. Mas não necessariamente significa que você sabe como balancear o jogo. Da mesma forma que um cara pode ser especialista em jogar de sobrevivente. Ele pode ter 4 mil horas de jogo e você vai aprender com certeza perfeitamente como lupar com ele. Porém, muitas vezes ele pode ter o mesmo problema do outro cara. O viés. Olha, xablauzinho, agora eu vou correr o risco de soar que nem o tofu. Mas se você não joga igualmente os dois lados do jogo, provavelmente você tem algum viés e pende para um dos dois lados. E esse tal de viés, ele pode causar uma das piores coisas dessa comunidade. A mentalidade de nós contra eles. Aligado àquele seu amigo que diz que os killers só tunelam, só campam, dizem que eles não sabem jogar e que devem ser todos nerfados. Porém, ele nunca jogou de killer. Ou o brother que diz que todos os sobreviventes são ruins e só ganham por causa de mapas e perks roubadas. Ele diz que só cai contra SWF e jura de pé junto que o sobrevivente precisa ser nerfado. Porém, ele nunca joga de survival. Pois é, esses brothers são duas faces da mesma moeda. A visão deles está corrompida pelo amor que eles têm por apenas um lado do jogo. Por fazer parte de um grupo que só joga de killer ou só de sobrevivente. Eu sei que o que eu vou falar é óbvio, mas os dois lados têm coisas fortes e coisas fracas. Vantagens e desvantagens. Mapas que ajudam ou atrapalham você. Perks que são muito fortes ou perks que são absolutamente inúteis. E é necessário ter esse entendimento para poder balancear o jogo de uma forma justa. Porém, boa parte dos jogadores preferem um lado e só quer que esse lado seja bufado. Enquanto o outro lado precisa ser nerfado. Esse pensamento é tão prevalente na comunidade que quando eu vejo uma opinião tão polarizada como a do Tofu, eu penso que ele talvez nem perceba que ele está reclamando de uma coisa que ele mesmo está fazendo. Ou que ele está fazendo uma coisa que muito provavelmente ele odeia que outras pessoas façam. Enquanto ele acha que os veteranos ou especialistas devem ser escutados, eu já acho que muitos deles têm o mesmo problema de cegueira seletiva que boa parte dos casuais também tem. O que nos leva para a última camada da nossa cebola metafórica. O engajamento. Pois é, em algum momento eu tinha que ser sincero com você e dizer que você é uma delícia. Não pera, dizer que muitas das opiniões polêmicas que a gente encontra na internet e principalmente nas redes sociais podem só ser isca de engajamento. Então, antes de levar para o coração uma coisa que um brother diz que claramente não tem um pingo de sensatez, a gente deve lembrar de Aristóteles e se questionar. Isso aí parece bait, será que é troll para engajar? Pois é, o Twitter depois que ficou monetizado, ele está cheio desses comentários meio arrogantes. Dizendo que se você não concorda comigo, você é imbecil e burro e coisa e tal. Então, com tudo isso em mente, vamos voltar para o comentário original, que diz que quem não vê o poder do Chuck como um problema, não deveria ser ouvido. Olhando essa frase, dá para ver claramente uma preocupação que ele tem com o que a behavior escuta ou não. Dá para sentir o quão polarizado ele se sente dos casuais e claramente esse tweet é beijo de engajamento, mesmo ele acreditando no que diz e claramente funcionou, pois nós estamos falando sobre isso. O fato do Chuck poder pular uma pallet sem utilizar o fatiar e cortar é meio roubado se a gente for comparar com o Esker que pode pular janelas, mas ele tem um cooldown para poder acertar os survivals. Ele é até mais forte do que o do Legion, que por mais que ele possa pular pallets e janelas mais rápido, ele não consegue derrubar o sobrevivente, a não ser que ele tenha 4 stacks do seu poder. Mas comparado com o Anansi, um Blight e até uma boa Spirit, não parece tão quebrado assim. Se nós baixarmos a régua do que realmente é quebrado para dizer que o Chuck é roubado, pois ele ganha um golpe de graça ao utilizar o seu poder, a gente vai ter que dizer que outros killers que fazem isso melhor do que ele são possivelmente quebrados também. Aí a gente pode chegar numa situação de loucura dizendo que o Cavaleiro é roubado, pois de vez em quando ele ganha hits de graça por causa do zoneamento, o que não faz sentido, ele só é meio bunda e chato, não quebrado. Dito isso, eu entendo que dizem que o poder dele não é saudável para o jogo. Você pode dizer que dois errados não fazem um certo, e alegar que não existe counterplay para o boneco é um problema grande, e você estaria certo, porém existe counterplay para o Chuck. O seu scamp até que é rápido, porém ele é quase da mesma velocidade do que um pulo lento de um sobrevivente. Então em muitas situações, o melhor que você deve fazer é ter certeza que vai dar um stun nele, ou você pode apenas subinar a pallet, pois se ele tiver pouca distância de você, ele vai respeitar, pois ele sabe que pode pular a pallet e te pegar rapidinho usando o poder. Aliás, você pode impedir ele completamente de pular a pallet com a perk de levantar a pallet, mas ter que colocar uma vantagem só para counterar o Chuck é meio onda, eu entendo. Agora no caso de ele pular uma janela, você pode dar um window tech, ou ao menos tentar, pois ninguém vai ter a coragem de fazer isso e talvez pegue ele desprevenido. Ou você pode tentar cegar ele enquanto ele pula a janela para evitar um golpe. Pois é, são várias situações e em cada uma delas existe alguma coisa que você pode fazer. Talvez por ser um killer novo, seja difícil ter certeza, ainda estamos aprendendo a jogar com ele e provavelmente a gente ainda vai achar outras formas saruéis de counterá-lo. E se você discorda, tudo bem, me diga os seus motivos nos comentários e vamos ter uma conversa saudável. A minha opinião, ela não é mais ou menos válida do que a sua por causa da minha experiência. Aliás, como eu não sou main chunk, talvez eu esteja um pouquinho fora da minha alçada. Toda essa situação só me faz pensar o quão otário já pareci por tentar utilizar as minhas horas do DBD para validar a minha opinião. Foi mal, boys and girls, não foi um dos meus melhores momentos. Dito isso, eu separei para vocês os melhores e os piores momentos e mudanças do DBD no ano passado inteiro nesse vídeo aqui. E caso você esteja querendo aprender um killer novo nesse ano novo, eu fiz uma lista mostrando quais são os melhores para se jogar em cada categoria. Então olha lá o vídeo, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.